Oi, meus amores! Aqui de volta. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Não esqueça de se inscrever no meu canal, deixar aquele like esperto e assistir o vídeo até o final, fazendo um favor, tá? Compartilhe com seus amigos e se você gostar, volte sempre e fique à vontade, tá bom? Então, gente, eu falei pra vocês que eu ia trazer a segunda parte, a terceira, a quarta, não sei. Eu vou fazer um vídeo da construção em várias partes. Então, tá aqui. Essa aqui é minha casinha e eu tô terminando de mexer nela aqui por fora. Vocês viram que eu fiz algumas correções que estavam faltando. E agora, eu vou fazer a parte, esse vídeo eu vou começar a fazer a parte da decoração dos móveis, de colocar os móveis, né? De mobiliar, né? Mobiliar. Então, aqui eu tô mexendo na cozinha. Que, gente, eu achei essa cozinha muito fofa. Muito fofa. Eu mexi nela várias vezes. Vocês vão ver no decorrer do vídeo que eu botei a pia aqui, tirei daqui, botei lá. Aí, põe armário aqui, tira armário daqui e põe lá. Porque eu queria que ficasse de um jeito. A janela já não tá mais onde vocês viram no início, já tá em outro lugar. Mas, daqui a pouco, ela vai ser mudada, como vocês estão vendo. E é isso aí, gente. Essa cozinha ficou um show. Eu gostei. E esse piso de madeira, a gente adora o piso de madeira, sério. Olha só. Aí, aqui vai ser essa cozinha. E, logo depois, vocês viram que eu vou fazer, tipo, assim, integrando com a sala de jantar, né? Que tem a mesa. Já dentro... É tudo juntinho, né? Tudo pertinho. Porque é uma casa pequena. É pequena, mas é maior do que a minha casa, tá? Enfim, deixa baixo. E eu coloquei aqui a sala debaixo da escada. Eu acho que ficou bem legal. Ficou diferente. E aí, eu troco o sofá, tiro o sofá e ponho outro. Enfim. Gente, essa é a minha sala conjugada com a cozinha e sala de jantar. Acho que é isso, né? Aí, eu mexi, né? Depois, tem as outras partes, que eu vou postar mais pro final. Vai ter outros vídeos. Perdão, vai ter outros vídeos. Pra não ficar um vídeo muito longo, né? Como eu disse no outro vídeo passado. Que eu coloco as luzes. Gostei bastante dessa... O que vocês acharam? Dessa decoração que eu fiz aí. Que eu comecei a fazer, né? Ficou legalzinha? Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso, meus amores. Curtam, compartilham. E se inscrevam no meu canal, tá bom? Um beijão no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, meus amores. E aí E aí E aí E aí